Olá, meu nome é Andresa e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Geografia para o primeiro ano do Ensino Fundamental. O assunto que vamos estudar juntos hoje é Meios de Transporte. É um assunto muito jóia também, vocês vão gostar bastante. Meios de Transporte. As pessoas e as mercadorias são levadas de um lugar para o outro por diversos meios de transportes. Então nós nos locomovemos, não é isso? Nós temos um meio de transporte particular, que transportam poucas pessoas ou uma única pessoa. São exemplos, tá? É a definição, o conceito de que é um meio de transporte particular. Então nós podemos ver isso na bicicleta. A bicicleta só uma pessoa pode andar de bicicleta. Então ele é um meio de transporte particular. A moto também só usa uma ou duas pessoas só podem andar na mesma moto, não é verdade? Então também é um meio de transporte particular. Então, e o automóvel também é um meio de transporte particular, tá bom? Então aqui são três exemplos claros, tá bom? De meios de transportes particulares. Nós também temos o meio de transporte coletivo, que são aqueles que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo. Como é o exemplo do ônibus, em um ônibus cabe muitas pessoas. Nós temos o avião, que também comporta bastante pessoas. Aqui nós temos o trem bala, tá bom? Cabe muita gente nele. E uma balsa também é um transporte coletivo, tá bom? Nós temos, nós podemos também diferenciar os meios de transporte por terrestre, aquático e aéreo. E é isso que a gente vive agora. Esse aqui são os meios de transporte terrestres. O nome já diz tudo, terrestres, que são aqueles meios de transporte que nós usamos em terra firme, tá bom? Então nós temos um metrô, nós temos um carro, um automóvel, um caminhão e uma bicicleta. São exemplos de transportes terrestres. Todo mundo usa na terra. Não dá para você usar um carro dentro da água, então ele é terrestre, tá bom? Nós temos o meio de transporte aéreo, que são aqueles que voam. Que é o exemplo do helicóptero, do avião, do caça, tá bom? E é isso aí. Então aqui são transportes que voam. Transportes aéreos, tá bom? E nós temos transportes aquáticos, que são aqueles que a gente usa na água. Não dá para você andar com a canoa, com a canoa, no meio do centro da cidade. Não dá, ele não vai sair do lugar. Então ele é um transporte aquático. Assim como o transatlântico e assim como o jet ski, tá bom? Então aqui nós temos exemplos de transportes aquáticos, tá bom? Então esses são os meios de transporte que a gente pode classificar, tá bom? E nesse meio de transporte nós temos algumas questões que também são importantes a gente atender e que nós utilizamos no nosso dia a dia, principalmente no transporte terrestre, tá bom? Que são os sinais de trânsito, a sinalização. A quantidade de pessoas e veículos na rua é muito grande e por isso nós precisamos de cidades de trânsito para poder ficar todo mundo bonitinho, orientadinho, para não acontecer acidentes, tá bom? E aí para isso fizeram algumas placas para ajudar a gente a se organizar no trânsito, como a placa de pare, a placa de proibido estacionar, a placa de proibido buzinar ou colocar no automotivo. E aqui é a velocidade máxima que você pode usar naquela rodovia. Então quando vocês verem essas placas, vocês já vão saber o que significa. Vocês podem até ajudar o papai de vocês avisando, olha pai, aqui tem uma placa de parar, então quando tiver uma placa de parar você tem que parar um pouquinho. Assim como a de proibido estacionar e assim como a de outras, então é sempre importante, bom, vocês seguirem as placas de trânsito. Então fiquem bastante ligados, quando vocês saírem, procurem as placas de trânsito. E essas aqui são alguns exemplos, existem muitas outras placas de trânsito que vocês vão poder observar no dia a dia de vocês, tá bom? Assim também como nós temos o semáforo, nós temos o semáforo para pedestres e nós temos o semáforo para veículos, condutores de veículos. É assim, quando você estiver atravessando lá uma via e lá tem uma faixa de pedestre. E aí do outro lado, de algum lado que você estiver lá paradisterando, quando tiver o sinal vermelho é que você não pode passar. Quando tiver o sinal verde, esse bonequinho aqui andando, é porque você pode passar, é a sua vez de passar pedestre. Esse aqui é o semáforo do pedestre. Já quando você estiver lá de carro e tal, passeando, e aí aparece o semáforo. Quando o semáforo estiver com a luzinha ligada no vermelho, é porque é o sinal de pare, o carro não pode passar. Quando tiver em atenção, atenção, vai ficar vermelho, já aprendeu assim. E quando tiver verde, aqui é siga, que você pode passar à vontade, tá bom? Então, verde, siga, pode passar. Ficou amarelo, atenção, que vai virar vermelho e vermelho é o quê? Pare, não pode passar quando estiver vermelho, tá bom? Então, esses aqui são sinais e sinalizações de trânsito para facilitar, tá bom? A nossa conduta no trânsito e evitar muitos acidentes que às vezes acontecem e acabam matando muitas pessoas. Então, fiquem espertos nos sinais de trânsito, tá bom? E no semáforo. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá bom? É um atento fácil, prático, que é mais questão de vocês ao observarem, estejam bastante atentos quando vocês forem passear, tá bom? Para anotar em tudo isso, tanto os meios de transporte, como a questão da sinalização, é bastante importante, tá? E aqui são algumas referências que eu utilizei e o livro da coleção eu gosto mais, tá bom? Um beijão e até a próxima aula, gente.